A matéria ainda terá que passar por outras três comissões. Pelo texto, o desempenho funcional dos servidores é que vai garantir a permanência deles no emprego. De acordo com as novas regras, o servidor terá que passar por uma avaliação todos os anos, que serão feitas por uma comissão que vai levar em consideração a qualidade e a prestação dos serviços prestados. Caso o servidor público não alcance a meta estabelecida, aí sim perderá o direito à estabilidade e poderá ser demitido. O texto também garante ampla defesa ao servidor, que será avaliado ainda pelo chefe responsável do setor onde ele trabalha. A medida já é polêmica entre os servidores públicos do Estado, que já estão se mobilizando para pressionar deputados e senadores de Rondônia a votarem contra a lei. É como se fosse o pecado capital para os servidores. Na verdade, são critérios que serão estabelecidos pelos chefes imediatos. Esses chefes geralmente são pessoas nomeadas politicamente. E é uma avaliação que nos causa surpresa, até pelas tentativas do governo, de quebrar a estabilidade dos servidores. Uma vez que não conseguiram alterar a Constituição, partiram agora para avaliação de desempenho, que não é nada de novo. Na verdade, a avaliação de desempenho existe nas melhores empresas, sejam públicas e privadas, para que haja uma qualidade de produtividade. Nós não somos contra, mas a forma como este governo, a comissão aprovou de Constituição e Justiça do Senado, nos preocupa bastante. A produtividade e a qualidade serão apenas dois dos critérios de avaliação, que vai levar em conta ainda a inovação, responsabilidade e capacidade de iniciativa. Para este empresário, a lei vem em boa hora. Eu acredito que, como empresário, não existe estabilidade em nenhum emprego que é existente hoje. Então, eu acho que isso vai fazer com que a produtividade aumente, que o serviço aumente, que a qualidade aumente o serviço. É claro que tem que ter todo um critério para fazer todo um processo de análise, de produtividade, de desempenho. Mas eu sempre vejo que, quando você, de fato, tem algo que você pode entregar melhor, onde você pode ser avaliado, você vai estar melhorando a qualidade, vai estar melhorando a entrega, vai estar melhorando a prestação de serviço. Então, eu vejo com muitos bons olhos.